And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Oi, eu tenho algo interessante Sabe as melhorias de desempenho que falamos na corrida passada? Já estão no carro e os dados parecem promissores Dê uma olhada Beleza, então aí a melhoria que colocamos na última corrida Já está disponível, já está no carro Então fizemos todas as melhorias possíveis aí no peso do chassi 5 de 5, então estamos aí 6 quilos mais leves Revisões no desenho da parte central do assoalho Gera um ganho na distribuição de peso Sem comprometer o sistema aerodinâmico do assoalho Beleza, bom, agora eu vou explicar para vocês o porquê Eu estou trazendo esse vídeo no domingo, tá? Como vocês sabem, é a última corrida Nós precisamos aí apenas de um quarto lugar Para não depender do Ricardo, tá? Então ficando em quarto lugar O Ricardo pode ganhar a corrida tranquilamente Que vamos nos sagrar aí campeões, beleza? Então é claro que eu vou correr com o regulamento de baixo do braço, mano Eu vou dar uma de Rosberg e vou correr com o regulamento de baixo do braço, tá? E por que eu estou trazendo esse vídeo hoje? Seguinte, eu fiquei sem luz uma boa parte do sábado Então como eu estava sem luz, eu saí e meio que desencanei, tá? Pois eu não sabia, não tinha previsão para voltar à luz Então eu acabei não gravando os vídeos de segunda-feira E também não gravei os vídeos de domingo de hoje, beleza? E como hoje eu não vou poder jogar Jogar não, não vou poder gravar E como eu estou um pouco sem tempo Mas estou gravando na correria esse vídeo no sábado Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer aqui o primeiro treino livre E o treino de classificação nesse vídeo Esse formato será excepcionalmente hoje, tá? Isso não vai ocorrer na próxima sexta-feira Que eu vou fazer do jeito que eu fiz no primeiro vídeo extra, beleza? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o primeiro treino e o último treino É aqui domingo, hoje E amanhã eu já solto a corrida completa para vocês, beleza? Bom, bora lá dar uma olhada então Ai, caraca, pesquisa e desenvolvimento Passamos a Williams, hein, mano? Passamos a Williams agora lá nos números, né? Na comparação Estamos aí em quarto lugar Atrás de Red Bull, atrás de Ferrari E atrás da Mercedes Estamos quase chegando na Mercedes Podem ver que a Mercedes o ano passado A temporada passada foi muito bem Se eu não me engano, eles foram campeões Eu não lembro quem foi campeão na última temporada Mas se eu não me engano, as Mercedes foram muito bem Só que essa temporada eles pararam no tempo, mano Então a Red Bull evoluiu A Ferrari também evoluiu E a Mercedes ficou lá parada, né? Estática, parada E por isso nós conseguimos chegar também E por isso também que a Mercedes não está concorrendo, né? Ao título desse ano, beleza? Eu colocaria nós, né? Estamos concorrendo O Ricardo concorrendo, não Disputando, né? É mais bonito E também o Raikkonen, tá? O Vettel tem chance? Ele tem chance Mas, velho, é uma chance bem pequena Pois ele teria que ganhar a corrida E eu, o Ricardo, o Raikkonen Teríamos que não pontuar, tá? Então é praticamente impossível Ele tem 0,0001% de chance De ser campeão Então vamos deixar entre Raikkonen, Ricardo E a gente aqui, beleza? Então, como eu disse Precisamos apenas de um quarto lugar Então eu vou em busca desse quarto lugar Vamos fazer o primeiro treino E depois nós vamos fazer o treino classificatório Beleza? Bora lá, então O sol está aí E a temperatura está subindo Bem-vindos a essa tarde de treinos livres Aqui em Abu Dhabi Estou aqui mais uma vez com Anthony Davidson É bom te ver Eu queria perguntar Como esses pilotos fazem Para melhorar o carro No decorrer de uma sessão de treino O quanto eles já sabem Com as simulações E quanto eles precisam resolver Com um carro de verdade Em um circuito de verdade Boa pergunta Pelo que sei A resposta mais fácil é Que informação nunca é demais Como você disse As equipes maiores Têm simuladores bem complexos Muita gente trabalhando Com os números na sede Mas o que não se consegue prever É a condição da pista Como vai estar a temperatura Como tudo isso afeta os pneus O vento Há tantos milhões De pequenas variáveis envolvidas Para fazer o carro Andar mais rápido na pista Mas o computador Não consegue ajustar o carro De acordo com o que o piloto precisa Em termos de equilíbrio Em algum momento Você ainda precisa Do ser humano sentindo o carro É por isso que os pilotos Usam acertos diferentes Não há nada que supere Os testes na pista Caraca Mostraram a gente duas vezes Lá também né velho Somos líderes Então não teria como Não mostrar Bom Configuração do carro Eu não vou mexer em nada Nesse treino Pois velho Eu vou administrar Essa corrida Se eu puder Largar em quarto E terminar em quarto Eu vou largar em quarto E terminar em quarto Tá ligado Pois eu não quero Eu não quero surpresa Eu não quero Não vou ficar Tentando ir pra primeiro lugar Segundo lugar Não Quarto lugar pra mim Está ótimo Velho Temos alguns programas Para realizar Durante as sessões de treino Você pode conferir Os detalhes No monitor de carros Vamos conseguir Bons dados da equipe Tanto na corrida Quanto na fábrica Então Vale a pena Realizar os programas Beleza Jeff Bora lá então Para o primeiro Programa de treinamento Aqui na aclimatação De pista Bora lá Eu vou deixar Dos pneus Por último Pois eu geralmente Geralmente não Sempre vou mal nele Tem uma galera Que falou Que é porque Eu não uso Volante Então pode ser isso Não sei mano Estou trocando ideia Com algumas empresas Que fazem volante E vamos ver Quem sabe Em breve Teremos surpresas boas Claro Se eu tiver um volante É claro Que eu terei Que colocar Também uma câmera Então Teremos duas surpresas Se der tudo certo Bora lá Vamos na aclimatação De pista O circuito É um segredo Que eu vou bem Também Olha só Essas saídinhas Mas como aqui É o Pô Vocês tinham esquecido Disso Se eu for muito lerdo Para Para pegar Espécie de checkpoint Eu negativo Então aquela hora Deu uma estilingada E eu brequei Eu freiei muito E a velocidade Não deu Não deu Deu ruim Deu vermelho Mas vamos lá Vamos lá Que o primeiro Pegar o verguinho No primeiro Tá bom Primeira volta Que eu dou na pista Depois de Sei lá Quantas corridas Já que a Budábia É a última corrida Do circuito Ou do campeonato Então a primeira volta Que eu dou Então é normal Eu errar algumas curvas Mais do que normal Eu falo Vocês não viam Tanto isso antes Pois antes Eu fazia offline O treino livre Então eu dava Sei lá Umas dez voltas Para o treino E aí quando eu tinha O treino classificatório E na corrida Eu já estava Mais adaptado A pista Mas agora não Estou começando Aqui do zero Por isso que eu não Vou lembrar Algumas curvas É normal Não é nem lembrar Das curvas É lembrar Da hora de frear Tá ligado Pois tem a ajuda Aí na pista A marcação Mas mesmo assim Se eu frear Exatamente na marcação Eu me dou bem mal O frear Tem um pouco depois Bom, verde já vai dar Para conseguir Eu acho Vamos em busca Do roxo agora Chegamos muito verde Então conseguimos mais roxo Bom trabalho Você fez uma volta segura Vamos tentar aperfeiçoar Cada curva Lembre-se de que Fazer uma sequência De curvas boas Gera um bônus De consistência Onde foi a estilingada Acho que foi aqui a estilingada Foi aqui mesmo Passei bem na estilingada Agora Quase eu perco Boa Tudo roxo Tudo roxo por enquanto Podem ver a diferença Da primeira volta Para a segunda volta Sei lá Eu preciso de poucas voltas Para me Não acostumar Mas lembrar da pista São muitas pistas Então é difícil Você lembrar de todas Assim Perfeitamente Faz um mapa Dessa pista Não rola Não rola Cara Para um piloto profissional Com certeza Deve rolar Mas aqui Não rola Na moral Tudo roxo Por enquanto Tudo roxo Eu vi que vocês gostaram Também da ideia Do Esse extra Esse vídeo extra Então por isso Então por isso que eu pensei Não vou deixar eles Sem vídeo domingo Pelo menos Eu vou colocar um extra Lá No Fórmula 1 E aí também prepara Eles para O vídeo de segunda-feira Que é a grande final Queria ter soltado Foi um verde Lembrando que A posição do Ricardo Cadê ele Está aqui Em décimo lugar Por enquanto Está em décimo Está no box Então na corrida Seria bem bom Eu começar a usar isso Ainda mais na última corrida Claro Se eu estiver em Quarto lugar Terceiro Quarto para cima Não para baixo Eu nem vou me dar o trabalho De ficar olhando Pois só dependemos Da gente Dependemos do resultado nosso Primeiro Segundo Terceiro Ou quarto lugar Para não depender Contando que o Ricardo Vai ganhar a corrida Então velho Está de boa Está bem de boa Bora lá Para o primeiro Isso aqui serve Como um treino livre Sim Como um treino De classificação Sim Porque é um programa De ritmo De classificação Então ele vai dar Uma ideia De como estamos Eu não comecei mal não Não comecei mal não Não comecei bem Quer dizer Comecei mal Peguei zebra Perde velocidade Para caramba Bom São três né Ali São três voltas Então Primeiro vamos tomar Como teste Estou com pneus Ultra macios É isso? Ultra soft Eu acho que é isso Vamos lá Abrir a asa Essa volta Está bem mal Estou conseguindo Diminuir um tempinho Ali até No começo foi bem mal Peguei zebra Perdi velocidade Peguei lombada Agora Eu nem estou correndo Tanto mais Estou mais ganhando A pista mesmo Pois tem aquela ajuda No treino anterior Então faço saber Onde vir Onde faz as curvas Certinho Vamos ficar mais um segundo Acima Mas não tem problema Não Vamos lá para a segunda volta Mano Preciso largar bem aqui Velho Preciso largar E pelo menos Eita Saí da hora agora Caraca Mano Acabei de falar Que preciso largar em quarto Mas tem uma pressão Tem a pressão De eu ficar em quarto É complicado A partir do momento Que eu estiver em quarto Acho que é mais de boa Mas até eu chegar em quarto Lugar vai ser pressão Velho É a última corrida Né mano Vamos lá Vamos repetir o programa Se não conseguimos melhorar Esse tempo Vamos lá Vamos melhor agora Vamos melhor agora Vai Sem pegar zebra Caraca Sem pegar zebra Ali eu Passei acima Caraca Eu não estou conseguindo fazer Primeiro setor bom não Mano Passamos três décimos Acima já É Não estou sentindo o carro Tão bem não Mano Está estranho Bem estranho Vamos tentar diminuir agora Vamos 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 ficar baixo Vai entrar baixo Vai entrar baixo Finalzinho ali Tirei o pé ali Deu uma zoada Vamos lá Pelo menos No quarto lugar Sei lá Deu que for quarto No sexto Sétimo lugar Que dê pra eu Chegar em quarto Na primeira curva Já Pegar a lombada Toma cuidado Com aquela lombada Ali É Outra volta Que não foi tão boa Meio segundo já Caraca Tenso Estou errando Estou errando Muito São uns dois décimos Aumentou pra um segundo Já Vamos lá Última volta De treinamento Eu preciso De pontos Não sei lá Se eu preciso De pontos Já vão saindo De qualquer jeito Na Manor Racing Então eu não preciso De pontos Eu acho Preciso de uma colocação Boa aqui Vou fazer um 43 46 Oito O combustível está no 3 Sempre no treinamento Eu deixo o combustível 3 Está meio segundo já O carro está estranho Parece que tem um peso No carro Tá ligado Boa Justo hoje Justo hoje Na última corrida O carro vai ficar estranho Dá de sacanagem Eu acho que eu vou ser obrigado A fazer o segundo treino livre Eu não iria fazer Eu seria obrigado Como que eu vou Pro treino classificatório O carro assim Não vai dar Vou até voltar Pro box agora Precisamos arrumar isso Não está legal O carro Deixa eu dar uma olhada Aqui Programa de desgaste De pneus Em algum momento Eu estou dando uma arrumada Aqui na asa dianteira E traseira Estou deixando igual Aqui Oito Oito é bem alto Mas vai me possibilitar Fazer curvas melhores Vem que eu vou perder Bastante velocidade Na reta Mas o meu problema Aqui está sendo curva Vamos ver se o carro Assim ficou melhor Deixa eu fazer Uma volta boa Só para ver Como ficou o carro Se ficou muito lerdo Não vai dar Não vai rolar Caraca Estou meio tenso Estou bem tenso O carro na última corrida Estava muito bom Agora chega nessa corrida Não está tão bom Vou acertar ele Até o treino classificatório Bom Melhorou Acho que a curva melhorou Eu acho que a curva melhorou Quem está em terceiro Que ele falou Pegar menos zebra É a curva melhorou Vamos ver agora a velocidade Se eu não estou perdendo Tanta velocidade Deu para ver ali na reta Que eu perdi um pouco De velocidade sim Porém para a curva Está muito mais de boa Talvez essa seja a configuração Para essa Para essa corrida aqui Errei Errei Agora Errei Errei Estávamos a um décimo Caiu para a cinco Está subindo muito alto Olha isso Um segundo quase já Ele de arranque Também não está legal Não está arrancando legal Olha a velocidade Como aumenta Antes quando eu chegava na reta Diminuía a velocidade A distância A diferença Agora está aumentando Problemas Estamos tendo problemas Aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui Não sei o que eu faço Posso aumentar tanto Senão eu vou perder Muita velocidade Mas está foda De fazer curvas Nossa Dois a pressão Aqui velho Vou colocar aqui Nos Cinco Deixar Meia quatro Suspensão Freios Eu vou aumentar Um pouquinho A pressão Dos freios Aqui O pneu está de boa Distribuição de peso Caraca de combustível Deixa eu colocar Um quinze Aqui somente Para Para esse treino Bom Vamos tentar agora Deixa eu salvar aqui Eu salvo sempre Com números Tá ok Bora lá Está no três Está acertado Vamos ver Tentar mais uma vez Está complicado Não, não, não Não era isso Se não der Eu vou desencanar E vou para o próximo Treino livre Pois hoje Não está rolando Vamos lá Para a pista Beleza Vamos lá Tentar de novo Então Já peguei Trânsito na frente Vai dar uma zoada Não temos mais Tanto tempo De Temos mais Tanto tempo De treino Não Até uma anoitecida Já Bom Não está tão difícil Mais não Vou fazer o seguinte Eu não tenho Tanto tempo De treino Eu vou só ver Até o primeiro setor Ali se está melhor Ou não Dependendo de como for Eu já Indo para a pista Para fazer aquele Treinamento Mas que acabe o tempo Está bem melhor agora Está bem melhor agora Eu acho que Esse é o ajuste Certo Passamos bem pouco Acima Esse é o ajuste Esse é o ajuste Vamos lá Fazer aquele treinamento E depois Já vamos para o treino Classificatório Eu vou arriscar tudo Com essa Modificação Que eu fiz Beleza Vamos lá Eu voltei Apenas Eu acho Uma volta Aqui do treino São três voltas Do treino Só que eu acho Que eu não vou ter tempo Já está acabando Esse treino Aqui Fiquei muito tempo Tentando melhorar o carro Vamos lá Provavelmente A única volta Do treino Temos um treino Só né Uma volta Para tentar fazer O roxinho Olha 1,25 O tempo Então é isso mesmo Uma volta E não vamos fazer De novo né Vamos zerar De novo Nos pneus Depois daqui Eu já vou Para o treino Classificatório Vamos lá Tentando abrir Bem aqui Vamos embora Estou confiante Nessa melhoria Andei bem pouco Mas na reta Já está tirando bastante Na curva Está bom Também Mano Achei Achei A melhoria Então vou pegar Muita zebra Deu uma estilingada Mas está de boa Aí ó Passamos abaixo Passamos abaixo No primeiro Já Mano Isso não vinha Acontecendo Antes Vambora 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 Vai acabar Essa merda Mano Já era Já abri a volta Acho que vai Deixar completado 1 segundo Já a diferença Mano Porque é meio difícil Mesmo Quase não tem A lombada Nossa 1 segundo E meio Velho Nosso carro Melhorou Demais Demais Sei lá O que eu fiz Que melhorou Muito Mano Boa Boa Não peguei A lombada Ali agora Boa Vambora 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 Para fechar 2 segundos Que bem que a nossa Primeira volta Foi uma bosta Ah não Errei Estou errando muito Aqui nessa parte Estou errando muito Naquela parte Vamos 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 Para fechar Vamos Para fechar Fechar 2 segundos Quase 2 segundos Caraca Mano Vamos lá Galapoli Segundo lugar Caraca Mesmo assim Segundo lugar Mano Tá bom Tá bom Vamos dar uma Olhada rápida Na classificação Ao final da sessão Estes são os Três primeiros Raikkonen Uma menor E Daniel E com isso Terminamos um treino Interessante Vamos torcer Vamos torcer Para ver mais emoção Durante o fim De semana Nossa mano Tá resultados Do treino livre Dois Eu não lembro De ter colocado Treino livre Dois Será que pulou Treino livre Um Bom Não sei O que aconteceu Velho Estranho Muito estranho Mais um bug Desse jogo Doido Mas bora lá Bora avançar Treino livre Segundo lugar Vamos agora Para o treino Classificatório Ver se conseguimos Pelo menos Mano Um Segundo lugar Seria bom Um segundo lugar Seria excepcional Mas vamos ver se conseguimos Pelo menos Ficar entre os Sete e primeiro Já dá a primeira curva Lá Cair para terceiro Quarto Tá vamos ver Bora lá Avançar Mano Para a corrida Corrida não Para a classificação Para o treino Classificatório Calma Corrida amanhã Estamos aqui no lindo Circuito de Yas Marina Onde a classificação Está para começar Sente-se Relaxe E divirta-se Essa pista Sempre pareceu Exigir bastante Dos pneus traseiros Com tantas saídas De baixa velocidade Administrar os pneus É fundamental aqui Especialmente Os pneus traseiros É muito fácil Superaquecer E desgastar Os pneus traseiros Que são muito exigidos Nas curvas De baixa velocidade A Lotus Tende a brigar Com o desgaste De pneus Assim como a Ferrari De fato A maioria das equipes Vai sofrer De um jeito Ou de outro Beleza, mano Tudo ou nada Bora lá Para o treino De classificação Vamos lá, mano O carro já está Na configuração certa Temos que fazer O nosso agora Vamos embora Vamos lá, mano Vamos lá Eu estou me concentrando Demais Vocês não estão ligados Caraca Eu achei uma configuração Muito boa para o carro Caraca, mano Porque a pressão Dinâmica Ela não tão grande Mas também não tão baixa Bem mediano Então eu tenho velocidade E faço as curvas Mais fácil Se me engano é um problema Se me engano é um problema Bom, passei Perdi tempo Mas não perdi tanto Boa curva Não tão boa agora Mas vamos Só vamos, mano Ai, como eu fico com raiva Quando não tenho tempo Para comparar, velho Não sei como eu estou indo Estou indo bem Estou indo mal Abri a asa Vamos embora O combustível está no 3 ali Como vocês podem ver Era legal a Fórmula 1 Antes quando tinha Esse negócio de combustível De trocar combustível É bem legal isso Ah, não Merda Tem aquela lombada Maldita 1,43 e caro Só para botar mais pressão Bom, vamos para a próxima volta Sou obrigado a dar mais uma volta Estou até segurando um pouco Pois tem gente na frente Não quero pegar trânsito Tinha que ser na emoção Você acha que eu ia conseguir Na primeira volta Já? Jamais Eu vou atirar de pé mesmo Agora, tá? Essa curva aqui também Agora eu fui bem Mas preciso lembrar dela Lembrar dela Que se eu errar ela Já era Vamos lá Vamos abrir mais uma volta Vou só esperar um pouquinho O carinha lá andar Não anda, mano Bora, bora, bora Acelera agora Acelera Vamos lá Bom que temos o comparativo agora Isso aí, mano Caraca, tá foda, mano Que merda Vamos lá voltar para a garagem Calma, galera Calma, mano Eu não fiz mais Eu não continuei a volta Para não gastar tantos pneus Preferível, né? Enquanto a nossa volta Mais rápida É de Um minuto Quarenta e sete Não, quarenta e sete No quarenta e sete É É só porque Tipo Não saíram para a pista ainda Uma galera aqui Não saiu para a pista ainda Mas Não é um tempo bom, não Claro que não, né? Vamos, pista Desenche, mano Desenche, pista Tem que arriscar, velho Uma volta Tem que arriscar uma volta Cinco minutos Vambora Pista não está vazia Mas também não está tão cheia Já tem um cara ali na frente Tem um lá atrás Atrás não é problema O problema é na frente mesmo Dá esperada aqui É É uma rasa ainda, velho Eu acho Agora o sexto está na sexta posição Boa, vambora, vambora Aqui é primeiro Bom, o Ricardo não está ali Vambora, vambora, vambora Sem erros, sem erros Sem erros Foda Essa curva aqui Ela é complicada Ela é meio mais semingada, velho Fui bem agora Fui bem agora Fui bem agora Voltei Boa Vamos acordar com zebra Com lombadas de zebra Está acima ali Porque meu primeiro setor Na última volta Foi muito bom Vamos ver que eu desandei depois, né Vamos lá Vamos fazer Quanto? É um e Um e 43, eu acho Ah, meu Deus Essa lombada maldita, mano Está bem que eu não perdi tanta velocidade Caraca, lombada chata, velho A gente vai colocar uma porra de uma lombada na zebra Agora eu cortei Agora eu cortei, mas foi totalmente sem querer Sem querer, mas querendo, né, mano? Como já diria o Charles Vambora, vambora que estamos bem Curva maldita, curva maldita Lembrei de você É, não tem um tempo muito bom não, velho Sinceramente, não tem um tempo nada bom Aquela lombada maldita Aquela lombada maldita nos prejudicou Vou tentar mais uma volta, velho Vou usar o pneu, mas pelo menos Eu largando mais pra frente Está de boa Um e quarenta e cinco É décimo sexto Não, 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 não De jeito nenhum, velho Caraca, moleque Como eu vou mal com sua impressão, velho Caraca Ainda mais que isso só depende de nós, né Depende de mim, na verdade Para ganhar o título Vamos lá, um décimo Um décimo é de boa Um décimo é de boa Desce, vamos Ó as abertas Ó as abertas Ah, essa curvinha também, viu, mano Pelo menos não tem que ir Lombada ali Pelo menos não tem que ir Lombada, vambora É só lembrar da curva Com zona ali, mano Vamos E é agora, não É agora não Eu me localizo pelo aquele Hotel lá É agora, é agora, é agora Ó ela lá, ó ela lá É, mas não vai ser uma volta boa Não vai ser um tempo bom não Acho, hein É assim eu saí Já era É esse tempo que vai valendo Vamos fazer um 44 alto Que não nos dá Bem de longe a pole Ah, não sei que posição ficamos Sétimo lugar Bom, tinha falado algo sobre sétimo lugar, né Ficar em sétimo, oitavo, sexto O grid está montado para a corrida O título, esse tem chances É, Ricardo em terceiro Verstappen em quarto Rosberg em quinto Rarianto em sexto Rarianto está na nossa frente, velho Nós ficamos em sétimo Hamilton em oitavo Grosjei em nono Kibiat em décimo Caraca, fiquei bem abalado agora, hein, mano E deu uma abalada legal Fizemos um primeiro treino muito bom Treino livre, né Ficamos em segundo lugar E agora Sétimo lugar Caraca Tá bom Vamos ver, velho Tudo aberto aí para a corrida de amanhã Espero conseguir pelo menos Na primeira curva Já ficar em quarto lugar Mas vai ser complicado Pois não vou poder arriscar muito Então, mano Vai ser uma corrida bem complicada Mas, bom, galera Então é isso Vamos ficando por aqui Amanhã temos aí o final Da segunda temporada Do Fórmula 1 2016 E devemos ter algumas propostas também Que eu vou dar um jeito De vocês votarem, beleza? Bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Dê um like ou um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais